Fala Webmasters, tudo bem? Eu sou o Ricardo e hoje eu vou te mostrar um guia completo de como você vai fazer a sua primeira venda como afiliados e depois nunca mais parar. Existem duas formas de vender afiliados na internet. Uma delas é a forma orgânica e a outra é a forma paga. Vamos entender isso primeiro. A forma orgânica se resume em atrair e vender sem que seja investido dinheiro para aquilo. Já paga o oposto, você investir dinheiro em propagandas e anúncios para fazer as suas vendas. O que os dois têm de em comum? Os dois são fontes de tráfego. Tráfego é as pessoas consumir o que o seu negócio online produz utilizando um site ou uma rede social. Quando o seu negócio tem tráfego, nós podemos aplicar as regras de funil de vendas, que é, lá no topo, uma grande quantidade de pessoas conhecendo o seu negócio. No meio, as pessoas terem consciência de que elas precisam do seu serviço ou produto. E no fundo do funil, as que realmente vão fazer a compra. Tudo que importa para você vender bem como afiliados é você ter uma fonte de tráfego consistente, que você vai pegar as pessoas navegando no Google, nas redes sociais e você vai direcionar elas para uma página na internet ou um site de vendas seu. E você, afiliado, precisa decidir em qual assunto, nicho você vai querer trabalhar. De preferência, em um assunto que você tenha prazer em falar, um assunto que seja bastante buscado na internet, pois você vai precisar se tornar uma autoridade quando falar naquele assunto. Um assunto exemplo quente da internet é a saúde física. Um afiliado precisa entender sobre saúde física, para isso ele conseguir saber qual é o público que se interessa por isso, saber se comunicar com essas pessoas, saber as dores relacionadas a esse assunto e que ele consiga produzir informações úteis e de qualidade para aquela audiência. Vamos começar falando sobre o tráfego orgânico. Para você vender como afiliado de forma orgânica, o seu negócio online precisa produzir conteúdo na internet. Assim como este vídeo que você está assistindo agora, não importa que hora, dia ou ano você esteja assistindo, eu posso até estar dormindo enquanto esse vídeo roda para milhares de pessoas. E você precisa fazer justamente isso. E uma dica para começar bem é... Vamos lá na Hotmart. Lá tem um monte de produtos afiliados e você vai escolher um deles que tenha relação ao seu nicho. Agora o segredo é você produzir conteúdo útil, gerar informações relacionado àquele infoproduto, utilizando um site, um YouTube, um Instagram, Facebook ou até um TikTok. O conteúdo orgânico, quando feito da maneira correta, uma informação de qualidade que ajuda as pessoas que estão buscando sobre aquilo, gera muito tráfego e a longo prazo. Assim vai ter muitas pessoas acessando o seu Instagram, o seu site, o seu YouTube, buscando soluções. E no meio daquilo ali você tem o seu infoproduto, vendendo algo que é de qualidade junto com o seu conteúdo. E novamente, falando do funil de vendas. Lá no topo vai ter muita gente conhecendo o seu negócio. No meio vai ter menos pessoas tendo consciência de que elas precisam do curso, do produto que você vende. E lá no fundo já vai ter as pessoas que vai comprar. E com a estratégia orgânica, isso só vai crescendo. Noite e dia, o seu site, o seu vídeo no YouTube, seu reels do Instagram, seu post do blog, sua página do Facebook, vai estar vendendo no automático. E para isso dar certo, existe o conteúdo defunto de funil. Você precisa criar esse tipo de informação. Anota aí. E você não pode parar de produzir conteúdos relacionados ao seu nicho. Quanto mais informações tiver, mais pessoas acessando, mais tráfego, mais vendas. Isso é o que chamamos de marketing de conteúdo, ok? Este é a longo prazo. Assim que um dos seus conteúdos começar a vender muito, é bastante provável que ele nunca mais pare de vender. Esse é com consistência. E além de você produzir informações, você precisa continuar interagindo com o seu público, pedindo avaliações, conversando com eles em posts e comentários, fazendo enquetes. E você precisa saber sobre SEO, que são as práticas para melhorar o ranqueamento do seu site ou até do seu canal no YouTube nas buscas. São práticas como utilizar um título certo, se o seu público é brasileiro, ter um domínio.com.br, criar conteúdo baseado em palavras-chave, utilizar imagens e gráficos. Existem muitas coisas para eu falar tudo agora, mas é extremamente importante você pelo menos saber o básico sobre o SEO. E nesse mesmo vídeo, eu ainda vou te mostrar como fazer pesquisas de palavras-chave. Fica comigo, hein? Antes da gente passar para a estratégia pago, agora que você tem seu conteúdo, um tráfego consistente, você precisa direcionar as pessoas para uma página de site ou de vendas. E é aí que entra duas opções. A primeira é você enviar essas pessoas para uma página de afiliados que não é sua, fidelizando eles àquele endereço. Ou, muito mais importante, que é você ter a sua própria página de vendas, rodando 24 horas. E assim, para manter um site online, o valor é muito baixo. Muitas vezes se paga com apenas uma comissão de afiliados. Aqui na Hostinger, deixa eu te mostrar. Nós temos o plano prêmio, que vai te garantir a hospedagem do seu site, um domínio.com.br, um certificado SSL para segurança e uma instalação do WordPress muito fácil. Tudo isso com mais o desconto Afiliados 10, fechando esse pequeno valor por um ano inteiro. Com esse serviço na sua mão, deixa eu te mostrar como é fácil você começar utilizando um WordPress e a criar conteúdo na internet para o seu infoproduto. Aqui é o painel da hospedagem. Eu vou lá em instalar o WordPress, a gente clica para instalar, coloca um título, coloca uma senha, depois você escolhe o idioma português e clica para instalar. Aguarda, clica para editar e já estamos dentro do WordPress. Aqui você pode ir em posts e criar novo post e começar a criar um conteúdo baseado na sua palavra-chave, utilizando as técnicas de SEO, assim como eu falei. Se você precisar de mais dicas de como criar o seu site, o seu blog, na notificação do vídeo agora eu deixei um e também tem várias indicações de links na descrição. Por favor, veja! Passando para os resultados mais imediatos, que é a estratégia paga, você precisa investir dinheiro para criar propagandas e anúncios do produto afiliado que você tem e mostrar isso para o público certo, que podem ser seus potenciais clientes. Você pode fazer propaganda no Google, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Em todos esses locais tem a sua área de anúncios. E quem trabalha com isso, muitas vezes não precisa nem mostrar o rosto. Vamos voltar lá na Hotmart novamente. E aqui tem milhares de diferentes produtos. Se você sabe a quem esses produtos podem se interessar, você já pode começar a fazer propaganda dele. Por exemplo, aqui eu vou buscar o produto Jornada Afiliado Pro. Esse é um curso sobre vender produtos afiliados. Você que está assistindo esse vídeo agora, poderia muito bem considerar comprar aquele curso. E por que eu estou afirmando isso? Pois eu sei que você provavelmente buscou como vender afiliados, afiliados no YouTube. E com isso eu posso dizer que você está interessado nesse assunto. E essa propaganda vai aparecer para você. Pois se eu aqui sei dessa informação, todo o sistema da internet sabe tudo o que você pesquisa. E é assim que funciona o sistema de propagandas. Eles vão começar a mostrar um monte de propagandas no seu celular, no seu computador. E no meio de todas essas propagandas, tem o seu anúncio sobre o seu produto para as pessoas que estão interessadas naquilo. Então, beleza. Depois que você decidiu qual é o produto que você quer vender, nós precisamos criar uma campanha de propaganda. E não é difícil, tá? Vamos ver isso junto. Primeiro você tem que criar uma conta no Google Ads e uma conta no Facebook, no Meta Business. Tudo isso é de graça. No Google tem esse aqui, que é o Planejador de Palavras-Chave. Aqui você pode pesquisar as palavras-chave e ver quantas pessoas estão pesquisando aquilo por mês. Por exemplo, como vender como afiliados. E aí, baseado neste número, você sabe quantas pessoas vão ver o seu anúncio e novamente aplicar as regras do funil para ver quantas vendas você pode fazer. E além disso, tem diversas outras sugestões de palavras-chave que você pode usar. No Google Ads, você criando uma campanha de propaganda, você consegue mostrar o seu site como o primeiro resultado quando alguém buscar a palavra-chave que você configurar. Aqui no Google Ads, você pode clicar em Começar Agora e escolha para gerar vendas e leads. Insira o nome do seu negócio online e o endereço do seu site. Novamente, a importância de ter o seu site. Rapidamente, ele te mostra como vai aparecer o seu site em celulares e computadores. E agora é onde você vai criar os textos do seu anúncio. É aqui que você tem que brilhar os olhos de quem ler. Se quiser, pode desmarcar essa opção da ligação no celular e aqui as palavras-chave que você vai querer anunciar. Lembrando que quanto mais buscas ela tiver, mais competição. E aí, toda a região que você quer cobrir. E se for infoproduto, você pode vender para o Brasil inteiro. E finalmente, o orçamento, que você pode definir qual o valor diário que quer. Por exemplo, R$9 vai te gerar de 200 a 400 cliques. E no Facebook Business ou Meta Business, eu fiz uma live com o convidado profissional especialista. Ele criou uma campanha inteira para Facebook e Instagram. É completo, é longo, é cheio de detalhes. Assiste lá, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Por favor, confere essa. Vender utilizando o tráfego pago vai sempre precisar continuar investindo dinheiro para que continue vendendo. E é por isso que eu indico também fazer a estratégia orgânica. Que assim você vai ganhar mais dinheiro do que ele está investindo. Gente, esse é o processo total para vender como afiliados. Assim, foca nessas ideias. Não vai nessa de pegar o link de afiliado e ir lá no grupo do WhatsApp, nos grupos do Facebook, colocar o link em post de outras pessoas. Isso até pode funcionar, mas é muito menos garantido. Foca nessas estratégias que eu te mostrei que o sucesso vai chegar. Você achou o vídeo útil? Clica no gostei. E o que você acha de comentar se você já é afiliado? Já fez uma venda? Quais são as principais estratégias que você está utilizando? E inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade como esse vídeo aqui, toda semana. E eu te vejo na próxima. Tchau! 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 Tchau!